E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Ontem, meu, que fez de bom no seu fim de semana. Como foi o teu fim de semana? Esse fim de semana eu gravei clipe no domingo. Fui muito, muito bom. Cansada, morta estou. No momento, né? Hoje é segunda. Mas, enfim, muito feliz. Muito, muito feliz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, você precisa vir aqui em casa tomar um chá, tomar um café comigo pra eu te mostrar, pra eu te contar todas as coisas, porque eu não me aguento de ansiedade, que eu quero dividir tudo com vocês. E olha, só por Deus. Vamos pro vídeo de reação de hoje. Eu tava vendo um vídeo aqui e eu tinha certeza que eu tinha feito reação desse vídeo, entendeu? Aí eu fui checar e eu não fiz reação do vídeo, eu tô moscando, entendeu? Porque era pra eu ter feito reação desse vídeo. Eu acho que eu me embananei aí, não sei. Sei que eu tinha separado pra fazer. No fim, não fiz. Mas, antes de tarde do que nunca, vou fazer agora. Cinco bate-voltas que pegaram fogo em 2020. Fizemos um esses dias aí de rimas de 2020 também, porque eu já falei e repito, o ano só começou. Ainda estamos em fevereiro, mas o negócio está muito louco. 2020 tá um bicho, maluco. Eu tô gostando, eu tô gostando. Vamos que vamos. E play! Oi! Salve, salve, família. Hoje vocês vão tirar cinco bate-voltas que pegaram fogo em 2020. O ano começou com muita rima e muita batalha boa, então trouxe esses cinco bate-voltas pra você aí, beleza? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Comente também qual foi o bate-volta que você mais gostou, beleza? Tamo junto, família, e assistam as batalhas. FNP só faz freestyle, sabe que agora cê na Mimbo baile, cê vai entendendo o que eu já vou desenvolvendo. Se eu sou uma arte, você é um detalhe, FLP desenvolvendo, né cuzão? Sabe que você não tem uma informação, tá de Ocley? Eu sou sensei, pode virar Ocley, hoje é cabeirão. Pode virar no trap lag, só tá ligado que nóis desenvolve. FL tá rimando, mano, sabe que eu não preciso de resolve. Eu falei até do ultimão, você sabe que agora você leva a bota. Cê não tá entendendo, ô seu pipoca, eu sou gabião, você é gaivota. Eu não sou gaivota, mas cê tá ligado que eu já tô nessa linha. Rima sozinha, se é cabeirão, eu sou o Peto Rick, golzinho cabeirinha. Pô, você não tá entendendo, cê tá ligado, rimaca é pesada. Vamos ver se cê vai ter flow, ou se você vai ter uma rima improvisada. O que é você, sem o trap, eu lhe disse, cê tá ligado que isso é verdade. Aí o Vini colocou o trap pra eu te mostrar a minha reidentidade. Pô, cê não tá entendendo, mano, mas cê tá ligado que eu te mato nessa fase. Rima que é com classe, quando cê na noite eu não se senta, pode engerar que eu te mostro a outra fase. Para, cara, eu vou desenvolvendo, você sabe que agora você tá entendendo. Fazendo rima, cê não é ligeiro. Cê é cabeirinha, cê é branquinho, de limpe escordeiro. Cê vai na frente com sal, fazendo rima, você sabe que cê não tem informação. É muito fácil querer seu cabeirinha, a sua zeta, quem sabe é seu irmão. As minhas letras quer viver, irmão, mas eu tô fazendo dinheiro, mano, cê tá no abismo. Cê fala que eu sou branquinho, mano, então eu falo pra você, isso dá porra de um pouco de colorismo. Cê não tá entendendo essa parada, cê se sente Felipe escordeiro. Na verdade, mano, o rap aqui não é floresta, eu sou bicho da massa, você é Felipe escordeiro. Fala, cara, morre, mano, sabe que agora eu sou do quê? Ô, cuzão, isso tá que não é colorir, irmão, a cultura é de preto. Cê tá entendendo o que cê tô fazendo? É Felipe, agora já é desacato. Não tá entendendo, eu vou desenvolvendo, se é Felipe escordeiro, aí eu tô mais para bambar. Realmente isso aqui é cultura de preto, mas cê tá ligado, fala o que aconteceu. Aí você zoa a porra do meu ded, mano, quem criou essa cultura tem o cabelo igual o meu. Pô, cê tá entendendo essa parada, cê já não fazia, cê tá fudido. Quero ver que cê vai que é improviso, então olha no meu olho que você não é meu perigo. Cê não entendeu que você não é bandido, é Felipe, eu rima com inteligência. Cê não entendeu, essa aqui é a frequência, atendendo a cabeça, não te faz a resistência. Pô, tô pagando, cuzão, cê não entendeu, eu já desmaio. Enquanto você é 24 de abril, eu tô mais 24 de maio. Então, coloca a mão no meu cabelo de novo pra você ver aqui na improvisada. Colocou a mão no meu cabelo, o que eu tenho de dread, cê vai tomar de porrada. E é isso, esse aqui é algo pra mim. Ele falou pra mim pôr a mão, fazendo rima agora é brusca. Cê não entendeu, você se fudeu, pus a mão, manda a busca. Tá entenderam, cuzão? Cê não segura a sua peça, mas vinha de sua irmã no seu rio. Nessa peça aqui, quando cê pega. Manda a busca, eu aparo na mão, cê tá ligado que eu sou inteligente. Eu vou colocar a mão ou não, porque eu tenho respeito no cara que tá na minha frente. Então, se a parada, colocar a mão no dread, eu já tô acostumado. Porque toda vez que eu sou parado, a pó do pé, me tocando no cabelo, já te enquadro. Yeah, marido, presinho. Aí, Mike, você vem falando a toda bola de canhão, cê tá ligado que agora eu já fecho nesse revide. E no caso, você até sentou que os ilusões pareciam até uma bola de boliche. Só que na verdade, você tá ligado pino pro nariz, então cê tá ligado que eu fecho sem hype. Você conhecia essa bola de boliche, toma cuidado que hoje é só strike. Ele falou que a bola de boliche, mano, pega o LX e agora desapega. Mas não será bola de canhão, canhão, irmão, é só as mina que cê pega. Vou limpar agora, esse que é o conteúdo. Zulu já falou que ele era da Ricard, tá comendo tudo, tá comendo tudo. E aí, Mike, você me falou que as mina que eu pego na situação é tudo canhão, não é só brosa. Porque eu gosto de uma gordinha, hoje o Zulu já veio cobrar aquele procedente da Venenova. E aí, Nessa Cusão? Apoiou o Zulu já! É a Venenosa? É a Venenosa? Só que agora eu sou um venenoso? Ela te traiu, ela gosta dos magrim, porque os magrim faz mais gostoso. Essa quebravisação, eu peguei a Venenosa. Catucatão foi só catucatão. Agora você não se sustenta, você é muito magro. Ela não te acha gostoso porque a bunda dela você não aguenta. Você tá ligado que eu fecho nessa esclonização? Ela veio muito diferente daquele povo GG. E aí foi catucatão. O Zulu já o que assiste é o meu vídeo. Viu eu dando uma bitoca na Venenosa e quase que cometeu um suicídio. Ei! É a Venenosa? Agora eu sou MC. É a Venenosa que trouxe o veneno. Ela largou você pra conhecer a minha sucuri. O Zulu já o que assistiu. O Zulu já o que assiste é o meu vídeo. Ah, tá na sua boca, você não aguenta dentro de um idioma? Me venenosa, ei Cada gordo mais eu não vim pegar você Tô chorando, Tô chorando, Tô chorando, Tô chorando, Tô chorando, Tô chorando Eu vou matando agora porque eu tenho mais um verso agora, sabe que eu sou MC? Lá vi me alusão, venenosa Encosta, caralho, pode dar um beijo aqui Eita o cara, eita desgramar, mano agora pega na onda Nossa, quer falar que é fé de vingança Putz lá no mando, me chamem de leona Pô, agora eu não tô com esse cara E toda vez que você sabe, tá ligado É leona, tem que guiar o site Eu não tenho a chile de abrado Você falou que você é leão, suave no rito avisado Você é leão, tá na selva de pedra Leão na minha parede, filho animal empalhado Você tá ligado, eu não tenho a chile de abrado Você tá ligado, eu não tenho a chile de abrado Vou matando esse cara, mano Me desbringue pra minha casa, eu não tenho a chile de abrado Olha o que esse cara tá falando Você vê o que ele é insignificante Eu sei, vem, eu não tenho a chile de abrado Rebola quem tem, é a chile mais brilhante Você não sabe nada Tá ligado que você tem a chile de abrado Fala que você vai me empalar A sua espontilada que é só foda de palha Mas eu vou matando, eu não tenho a chile de abrado E agora, mano, não tem pode, não tem lance O engraçado é que a minha Chuva é natural, ele passa um manejo Você tá me tirando, você tá ligado, eu não tenho a chile Vai ligado, eu não tenho a chile de abrado Tô te pentendo aqui nessa base, cabra em casa E ainda pode passar a confenda Esse cara, mano, acaba com esse moleque agora Percebeu que esse cara quer secar Mano, a gente é aqui, é malatelo Manda o cabelo, balança aí, vai pro baile de favela Fala galera Vai ser que vai fazer isso Fala, 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 fala Fala, 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 fala A gente é prazerado, vai pro baile de favela E balança o cabelo, mas aqui eu tô no horeca Mas esse cara vai pro baile e pega a mina que não devia Então você vai montar careca Eu não faço a rima, essa que é a parada Rima de quebrada, essa que é a sessão Só que eu sou Nelson, e eu sou um africado E pra mim é só bandela Nunca perdo minha conduta Sabe que eu tô na pista Vai no rique na favela Quem é certo e com racista Ele vai matar racista em talarico Mas não sabe o que aconteceu Vai matar racista em talarico Eu não sou nem um dos dois, por isso você se fudeu Você não faz o verso, só tem que essa vida é a idade Antes de matar um racista Eu vou passar pra ele, que é um peito vivente Eu falei de hitter improvisado Quando morrer eu vou pro inferno Só pra fazer ele pegar pelos pecados Por isso mesmo, eu sou se a gás Aqui é Brasília, tem pecado Eu sou pecado em capitais E sem capitania hereditária Eu faço a rima mais pesada E a sua rima é precária Por isso que eu vou te espancar É precária Quem só fala do faz me rir Quando eu trovar faço chorar Falar do pecado é fácil Pra mim você é pivete Hoje quem vive é o trap Quer pecado, mostra o set Por isso que agora Não é pecado, capital Mas calma aqui, a rima que é essencial Vinte horas de viagem pra ouvir esse veredito Sete pecados contra as sete pragas do Egito Claro que você não rima Agora com esse litro Quero ver o que é ganhar Foi de ajuda pra Jesus Cristo Falou do Egito? Então não me compare Sou Moisés que nunca vendeu a alma Pra Nefertari Otários! Aqui é o hit Senta aqui no cuidado, seleção Nefertari ele nefertiti Você não é Moisés, você perdeu Depois que Noé não te pôs na arca Até ele se arrependeu É para o diálogo, você perdeu Você vai de vir de contra Que agora você morreu Noé não me pôs na arca E por isso eu me ataco Sabe por que Megalodon não cabe dentro de um barco É proteção E é por isso que você vai, Celão Eu não caio dentro de um barco Você cabe dentro de um caixão Mas ele é fraco Disse que Megalodon não cabe dentro de um barco Informação, eu sempre arrumo É porque não tem como o caminhão entrar na cabeça de um Uno Eu faço um crime, sou caminhão e Uno Todas aqueles que não querem me unir Sabe por que que eu faço assim? Desculpa, eu não sou Megalodon Hoje eu vim de Megalodin Uuuuuuh Vem de Megalodin Na moral Encorpar o Megalodin Pra ver se vai pro nacional Lá me funciona o rima Mas é essencial Pra mim você é fraco Aqui você manda pra Semana Fê Cê tá Com a camisada Cê tem uma jovem Que volta na tapa de arco Sem que te perde Ele se exalta Eu agu e alta Eu me dado incerto Ei Já tô ligado, mano, que sabe que é essa improvisação Mas o que eu vou te causar dano Mas fica esse cigarro causando por seu pulmão Falou que eu me exalto no bagulho Menor, eu te humilho Quem me exaltaria você chegar na batalha E vir falar de filho O bagulho é muito doido, meu mano Se liga, parceiro, agora no incentivo Você tem que agradecer a Deus arrombado Por hoje você tá vivo Isso é muito doido, mano Sabe que eu não vou fazer uma frustração Você tá me ameaçando de morte Bate de frente com o Menor, porque aqui tem disposição Aê, tá ligado na cara Aê, desaparece o jovem Aê, desaparece o jovem Fala, 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 fala Tá se doendo Fala depois da batalha da aldeia Sumiu, saiu correndo Se liga no improvisado Aê, esse é o MC Neu Tá correndo mais do que o posto jurado O que o agente Menor Seja inteligente Eu já falei nesse dia Só deixa ver frente O bagulho é muito doido, meu mano Eu não tô ruim Eu fico nessa frente E eu falei Vamos resolver aquele pior Você falou Mas eu tô de cabeça quente Copo reto Sem calar na parada Eu falei Nem vem falar comigo Que o colônio tentou Eu vou te amassar Na porrada Eu sou o MC Johnny E hoje eu sou o MC Arrombado Eu sou o sujato do homem Ele é MC Johnny Ele não é sujato do homem Mas de onde eu vi MC Neu Resolvi na porrada Resolvi no microfone Hoje eu vou te amassar Pode beber o que você quiser Porque essa porra Que eu te beber Fala no merda pra caralho E aqui no freestyle Você fica panguando E no meu tempo MC de verdade Não falava de criança De um ano Tu é panguco do caralho Meu mano Namorou Vixe Vamos pro terceiro round Pro bagulho Ficar sinistro o instrumental Esta batalha Foi muito boa Tem reação no canal E tem Choice vs Neo Também Que foi muito, muito boa Acabou Amei o vídeo Muito, muito bom Algumas batalhas Que apareceram aí Eu fiz reação da batalha completa São batalhas muito boas Cara Eu aconselho a assistir na real Todas inteiras Entendeu Adorei o vídeo Esses dias eu fiz A reação de um também Que eu acho que foi Fatality de 2020 Eu não sei Que meu Que vídeo maravilhoso Eu vou deixar aí no final do vídeo Aqui no final do vídeo Pra você assistir Que foi muito, muito bom Também a seleção De batalhas que ele fez Pra colocar o compilado Muito foda Cara Se você tiver sugestão De vídeo de reação De música Compilado Batalha O que você quer ver Pode deixar aqui nos comentários Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Sanderlaine Indie Um super beijo E até o próximo vídeo E aí